Vamos lá, galerinha! Bom dia, bom dia! Hoje, a banca do Josivan da JRSports.bet A bola rola, já está valendo. E o Josivan traz aqui quatro dicas pra você. Quatro jogos super fáceis pra você ganhar aquela grana no final de semana, no sábado. Ah, já vou nem sábado, nem balada e tal. Então vai lá, faz a sua aposta e ganha, gasta mais, ou então você investe esse dinheiro. Então vamos lá, vamos aos quatro jogos que a banca do Josivan escolheu. Campeonato australiano, FK-Austria-Viena vs. Hatback, casa. Casa vence, segundo o Josivan, não tem erro. É casa, casa e pronto, morreu. Casa, vai lá. Campeonato alemão, Wolfsburg vs. TSG-Hoffenheim. Fora vence, mas casa marca. Josivan apostando em fora vence, casa marca. Vai lá, garanta. Copa do Nordeste, vamos aqui pro nosso Nordeste. Fortaleza e Bahia, ambos marcam. Dois times ofensivos, dois times que jogam pra frente. Time do Boivô da Forte, time do Bahia também. Se recuperando aí, ambos marcam. Pode jogar, pode jogar. E pra fechar, campeonato francês, Lens e Lyon. Um e meio no primeiro tempo. Ousadia total. O valor, você coloca. 10 reais, 20 reais, 30 reais, 50 reais, 100 reais. Quem tem cara, quer jogar mais. Quem não tem, joga, opa. Faça o seu jogo. JRSports.bet. A bola rola já estava lendo o melhor site de apostas do Nordeste. Parceria total com o programa Na Torcida. Tamo junto. Joga, joga, joga.